Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave Bora aí pra mais um game retrô marotíssimo Que fez a infância de muita gente aí, a pequena sereia mano De 1992 pra Mega Drive Esse é mais um game que tá na nossa biblioteca aí Se você quiser baixar, tá aqui na descrição do vídeo O link do meu Google Drive com todos os jogos De Playstation 1, Super Nintendo Mega Drive e eu vou atualizando de Playstation 2, Playstation 3 E vários outros jogos também Cara, esse game Ele não era muito pra nós moleque não Falar a real pra você Os caras que jogavam eram os meninos meio diferentes E eram os meninos don't get diferenciados Mas porra, a gente jogava mano A gente jogava porque tinha umas promoções na locadora perto de casa Que era uma Opus Video Na Vila Livieiro Se você pegasse duas fitas, a terceira era free Então tipo mano, sexta-feira a gente juntava uma grana Ia lá e pegava Tipo pra gente ficar o final de semana jogando E vira e mexe alguém queria pegar um jogo diferente Aí pegaram esse game aí Por isso que eu trouxe ele pro canal Porque eu lembro que mano, a gente pegou E ficou pra zerar ele Tipo mano, o mais rápido possível Porque a gente aí tinha um preconceito caralho Nada a ver, mas tinha Tinha um bando de moleque doido Jogador de bola Comedor de terra E mano, jogava esses joguinhos aí Mas cara, era legal de jogar mano Olha os gráficos do bagulho tio Olha como que era mano Tudo quadradaço Mano, a música era legal Era tipo bacaninha de jogar, tá ligado? E aí tipo velho Tinha a irmã do parceiro que ela gostava do game Então tipo a gente chamava ela também E porra, era sempre legal Não era só moleque, tá ligado? Então tinha uma mina também que jogava uns games com nós Cara, eu não vou lembrar o nome dela Faz muitos anos isso Muitos anos mesmo mano Mas se você veio aqui, você vai lembrar velho Lá na rua Aracanga Lá na Vila Livieiro Então eu não vou lembrar velho Não vou lembrar se era Janaína Não vou lembrar mano Não vou lembrar Mas eram ótimos tempos Olha a música rapaziada Olha que memória boa Olha que memória gostosa de trazer velho E se você gosta do conteúdo mano Deixa seu like, seu comentário Não esquece de se inscrever Sempre vai ter esses games retrô aí De memória afetiva pra gente mano Lembrar o quanto nós tamo tiozão Tá ligado? Nós tamo velho pra cacete Mas mano, lembra como começou os games? Que a gente tá jogando hoje? Você pega aí um Battlefield hoje Os gráficos realistas pra cacete Olha isso aqui velho Isso aqui era outra sintonia Era outra situação E mesmo assim a gente se divertia pra caralho Entendeu? A gente não estressava igual a gente estressa hoje Acho que era porque a gente não tinha boleto pra pagar Não é não? Mas é isso aí mano Se você gosta desse conteúdo rapaziada Não esquece de se inscrever Deixar seu comentário Mano, escreve aqui qual o game que fez a sua infância E vê se ele tá na biblioteca Pra download Tá aí mano Mega Drive, Super Nintendo e Play 1 Que é uma penca de jogo Não perde mano Tá frio, tá frio É só ir lá e meter o dedinho Tranquilo e calma na paz do nosso senhor Firmão E ó, aqui ó Embaixo tem um QR Codezinho do um Pix mano Pudendo essa moral pra nós Pra gente continuar esse trampo Caçando essas relíquias E trazendo pra vocês direto aí Mano, ajuda demais Qualquer ajuda é sempre bem-vinda E mano, sei que tem um PCzinho fraco Tem filho pequeno E tá meio pá né mano De grana aqui Hoje os videogames é caro Mano, roda em qualquer PCzinho fraco Você vai ali no seu mercado Próximo Carrefour Extra Compre esses joysticks de 30 mango Véio, funciona que vai liso Vai liso, vai liso, vai liso E mano, dá pra você ter uma criança mesmo Tá ligado? E daí fica dando um celular cheio de besteira Mano, abre o joguinho Ensina o pivete Desde o colequinha jogar o bagulho E mano, é outra sintonia Um jogo diferente My Light Family Friendly Tá ligado? E é isso rapaziada Tamo juntão aí E até a próxima E aí Tchau